Bem-vindos a mais um Clamor da Madrugada, nosso tradicional encontro de fé, busca, entrega. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tomar você. A gente começa hoje uma série muito importante do Salmo 23. Vamos orar versículo a versículo desse Salmo tão poderoso, tão lido e com tantas verdades bíblicas que podem mudar a tua história, mudar a tua vida. Já deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, qual é a sua batalha, quais são suas guerras, suas lutas. Nós vamos com toda a nossa energia clamar ao Todo-Poderoso por milagres, provisão, ajuntamento e a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade do Deus que não muda, não nos deixa só. Já estamos na sexta-feira, nessa madrugada, tivemos uma quinta B-Power maravilhosa, uma cantata de Natal linda e estamos aproximando, domingão está chegando aí, Natal e no Natal tem Clamor da Madrugada. A gente vai colocar tudo de nós e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos visitar e eu já quero desejar a você um grande Natal, um grande Ano Novo, cheio da presença do Altíssimo. Vamos lá então, Salmo 23. Salmo 23, não esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu like, não esqueça de divulgar o Clamor da Madrugada para o máximo de pessoas, para a glória de Jesus. O Salmo 23 diz uma certeza, uma afirmação de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada, nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Essa é uma afirmação de fé. Necessidades não farão parte da minha vida. Por quê? Porque eu sou especial? Porque eu tenho recursos? Não. A afirmação de Davi que não haverá falta de nada, não significa que há nele uma força capaz de supri-lo. Não. Ele diz que por causa do pastor, do pastor que ele confia, do pastor que ele depositou a esperança, do pastor que ele depositou a fé, por causa do pastor, nada faltará. É o pastor que transforma. É o pastor que edifica. É o pastor que garante. É o pastor que me satisfaz. Então ele diz, sem esse pastor, eu sou uma pessoa comum. Com o pastor, nada eu tenho falta, porque o pastor me supri. Gente, isso aqui é Bíblia. É uma verdade. Agora, o que um pastor faz? Se o Senhor é o pastor, Davi está se colocando na posição de ovelha. E todo o pastor conduz. Todo o pastor guia. Todo o pastor dá caminhos. Orienta. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Mas para ele ser o pastor, eu preciso estar submisso. A ovelha é um dos animais mais indefesos da natureza. Ela depende do pastor para tudo. Até mesmo para encontrar alimento. A ovelha é um animal que não consegue se proteger, por exemplo, das moscas. E há ovelhas na natureza que se mutilam, se machucam, porque as moscas no verão entram em suas narinas, seus ouvidos, seus olhos. E de uma forma de se livrar do enxame de moscas, as ovelhas se jogam desfiladeiros abaixo. E aí o pastor vem, pega a ovelha e despeja óleo na cabeça da ovelha, nos ouvidos, nas narinas, para que as moscas não pouzem. A ovelha é um animal totalmente dependente. Então, o que o salmista está dizendo? Quando eu dependo do Senhor, quando eu me coloco numa posição de dependência, quando eu passo a andar por onde Ele quer que eu ande, quando eu deixo o cajado do Senhor conduzir a minha vida, conduzir o meu ser, então significa que nada eu terei falta. Não é estar na igreja. Não é carregar uma cara de cristão. Não, não é isso. Não é. Nós estamos falando de algo muito mais sério. Algo muito mais poderoso. Nós estamos falando de uma renovação de vida. Estamos falando de um poderio que vem da parte de Deus. que muda a nossa história, que muda o nosso ser, que transforma a nossa alma. Estamos falando de uma presença que realmente nos faz nos erguer do monturo e nos colocar assentado à mesa de príncipes e reis. Mas essa presença, essa força, vem de uma dependência do pastor. Então, nesse primeiro dia de oração do Salmo 23, nós vamos nos colocar numa posição de ovelha, clamando a Deus por sua intervenção. Clamando a Deus. E eu tenho certeza, querido, que você tem uma lista de coisas para resolver. Você tem uma lista de coisas que você diz, olha, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali, eu preciso de orientação aqui, eu preciso de orientação ali, olha, eu preciso de um renovo aqui, de um renovo ali. E eu vou dizer para você, você precisa do Senhor. Se o Senhor estiver com você, haverá em você satisfação. Você não terá necessidade. Ele vai satisfazer você. Ele vai suprir você. Eu quero convidar você nessa sexta-feira, última sexta-feira aí, antes do Natal, a entregar os seus caminhos ao Senhor. Ore comigo. Pai, na Tua presença estamos, Senhor. Nós começamos uma série de oração pelo Salmo 23. Um Salmo que nos revela que há um Deus que ocupa espaços. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que sara as nossas feridas e que supre todas as nossas necessidades. E nessa jornada, meu Pai, nessa jornada, nós nos levantamos como homens e mulheres totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu reino, dependentes da Tua vontade, dependentes do Teu amor, que a Tua fidelidade e a Tua glória inunde o nosso ser com as mais lindas bênçãos, meu Pai. O Senhor é um Pai amoroso. O Senhor é um Deus fiel. E não há outro além de Ti. Não há quem se compare a Ti, Senhor. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Tu és o grande Eu Sou, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Senhor, a nossa vida, ela está em Tuas mãos. E por estar em Tuas mãos, Pai, nós confessamos a nossa dependência. Confessamos a nossa dependência, Senhor. Tu és aquele em quem encontramos abrigo, refúgio, vida, Pai. E eu te peço agora por todos que estão orando comigo e que vivem um tempo de necessidade, vivem um tempo de falta. Ah, Senhor, vazios. Há dores na alma. Existe uma série de situações mal resolvidas. Porque tem procurado em lugares mortos alimento. Tem procurado em lugares derrotados a saída. Quando o salmista diz o Senhor é o meu pastor. Porque Ele é o meu pastor. Porque Ele é o meu guia. Porque Ele é o meu protetor. Porque Ele é a minha fonte. Eu não terei falta de nada. Eu não terei falta de nada em nome de Jesus. Em nome de Jesus é um tempo para você se levantar. É um tempo para você crer em milagres. É um tempo para você crer no sobrenatural. E não há outro. Não há outro Deus. Não há outro Senhor. Além dEle. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Todo-Poderoso. E nós declaramos, Senhor, o Teu cuidado, o Teu zelo, o Teu amor, a Tua fidelidade, a Tua bondade, Pai. Que as cadeias sejam quebradas. Que os grilhões sejam desfeitos. Que as amarras caiam por terra no lar deste meu irmão. Na casa desta minha irmã. Que toda obra maligna saia. Que todo o espírito das trevas caia por terra agora. Oh, obras de macumbaria. Obras de feitiçaria. Espíritos de engano. Espíritos de destruição. Saiam vocês. Saiam todos da frente. Vocês não vão prender mais a mente desta pessoa. Vocês não vão prender mais a alma dela. Vocês não vão prender o ser delas. Elas estarão renovadas. Tratadas. Porque o pastor. O pastor está vivo. O pastor é fiel. O pastor é poderoso. Todo medo. Todo medo que tem tomado o coração. Tem tomado a alma. Tem propagado, Senhor. Angústias. O sangue de Jesus que quebra toda a hoste maligna. O sangue de Jesus que supri. Esse vazio que você tem na alma. Essa dor que você tem no espírito. Essa melancolia que você tem. Guardada dentro de si mesmo. Que o sangue te proteja. Que a glória de Deus te envolva. Que a unção que quebra o jugo. Se apodere de você. E te encha de vigor. Te encha de fé. Te encha de ousadia. Que nada venha a barrar o que Deus vai fazer. Deus vai gerar em você vida. Deus vai gerar em você autoridade. Deus vai gerar em você ousadia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Todas as preocupações que rondam a tua mente. Todas as preocupações que ofuscam a tua alma. Elas estão sendo quebradas agora. Desfeitas agora. Pelo sangue do cordeiro. Pelo nome de Jesus Cristo. Não vai te segurar. Não vai. Eu quero habilitar a sua mente para crer no pastor. Eu quero habilitar a sua alma para crer no pastor. O pastor é fiel. O pastor é verdadeiro. O pastor liberta. Não tenha medo. Não vai te faltar nada. Não vai te faltar nada. Não vai. É bíblia. É promessa. Não vai. Se você olhar para ele. Se você confiar nele. Se você depositar nele a sua esperança. Não vai faltar nada. Nem coisa pequena. Nem coisa grande. Não vai faltar. O Senhor vai ser a sua justiça. O Senhor vai ser a sua bandeira. O Senhor vai ser o seu porta-voz. O Senhor vai ser o seu alívio. O Senhor vai ser a sua resposta. O Senhor será a sua alegria. Não vai faltar. 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 Que o Senhor te encha de unção. De poder. De glória. Que o Senhor renove as suas forças. Que o Senhor renove o seu vigor. Que o Senhor renove o seu coração. Ora, abasso e andele me cai. Eu quero o Senhor orar por cada pedido feito aqui no chat, meu Deus. Nós estamos orando de um Deus que supre. Um Deus que é presente na angústia. Um Deus que resolve os nossos problemas. Um Deus que sara as nossas feridas. Um Deus que nos abençoa. Um Deus que nos prospera. Um Deus que nos enche de paz. Um Deus que nos enche de harmonia. Um Deus que sabe quem somos. E mesmo sabendo quem somos, Ele nos ama. Nos protege. Pai querido, eu te imploro. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua graça. Agindo, Senhor, quem pode impedir, meu Pai? Agindo, Senhor, quem pode barrar. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão em leitos de morte. Eu quero orar agora e pedir que esse pastor inunde a vida dessas pessoas. Inunde a alma. Senhor, faça-se presente, meu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Repita comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará de novo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te renove. Que o Senhor te empodere. Que o Senhor te encha de vigor. Que o Senhor te encha de unção. Que não falte o óleo fresco sobre a tua cabeça. Que não falte a glória de Deus sobre o teu coração. Você é uma bênção. Você não esqueça disso. Você é uma bênção. Para a glória do Pai. Para a glória do Filho. E para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos continuar na série do Salmo 23. Amanhã eu te espero aqui. Tire esse tempinho para aclamar comigo. Tire esse tempinho. Você não comeu hoje? Você não bebeu hoje? Não esqueça de clamar. Clamar é fundamental. Falar com Deus. Sentir a presença dEle. Sentir o amor dEle. Eu amo sua vida. Levante suas mãos. Ore comigo a oração que Jesus nos ensinou. Tenha uma noite maravilhosa. E os trabalhos de Deus começam agora. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Te encha de vigor. Te encha de paz. Beijo. Tchau. Te amo em Cristo.